E aí galera tudo muito ótimo, eu sou o DB, tudo bem com vocês galerinha, comigo tudo muito ótimo, outra coisa não, mas tá cheio de sal grosso no caso, esse sal a gente traz dentro dos tênis, então galera, pudei a chumbada, olha só, o que é de sal grosso que o pessoal traz da rua e deixa aqui, ela tá varrendo aqui, é funcionária do condomínio, deixa eu preparar que tá menos onze aqui fora, vou deixar chumbado, mas infelizmente, não posso me dar almoço de ficar em casa, hoje é dia de pagar o aluguel, porque o dia primeiro já foi né, então é o primeiro dia outro, vamos lá pagar o aluguel, vou ter que ir no banco resolver umas coisas antes de pagar o aluguel, ai gente, tô com a garganta aqui travada, não adianta a gente brincar com o frio, eu esse tempo todinho que eu tô aqui, terceiro inverno, inventei de sair algumas vezes, sentar com o peito agasalhado, lá fora da casa no ano novo, pra fazer alguma coisa, olha o que é que deu, gente, meia hora depois que eu tinha feito isso, eu já tava me sentindo mal, que frio, já tava me sentindo mal, mal mesmo, que o negócio é sinistro, digo a vocês, então, eles vão no banco, vão passar lá na cena, pra dar um alô aos meninos, desejar feliz ano novo, aqui eu me vi, e deixa o dedo do like, galera, eu tô falando algumas coisas no Instagram, nas lives ao vivo, que eu não coloco em vídeo, então me segue no Instagram galera, me segue, vocês precisam ter algumas orientações, que eu só coloco lá, valeu? Deixa o dedo do like, que a gente volta aí durante o dia, olha como o carro tá galera, isso tudo branco, é sal, eu vou ver se eu passo no lava jato, pra amenizar isso aqui, isso aqui é que vai dando um ferrugem, olha só o carro, o carro da doutora tá aqui do lado, olha os carros tudo sujos, olha como tá branco, isso aqui é tudo sal, que eu já falei pra vocês que a galera coloca, agora uma coisa interessante, que aconteceu com o carro, com a donzela, ontem, quando eu saí de lá, ele não deixou ligar a tração, ele deu um erro no sistema, e eu fui pesquisar em casa, porque ele tinha dado esse erro no sistema, a tração dela, você tem que estar até um determinado milha, para trocar para a neve, você não precisa parar, só que tem um sensor dele, que fica por aqui ó, por perto dessa roda esquerda, e quando eu estacionei ontem lá, na casa, eu elevei ele um pouco para cima da neve, para que outros carros pudessem estacionar, e o que é que houve com isso? Simplesmente ele deu uma falha no sistema, e eu não conseguia, quando a gente desceu uma ladeira lá, eu ia colocar um sistema que ele tem, que é para tracionar, controle de tração na neve, já para o carro não deslizar, e toda vez que eu tentava fazer esse giro, ele dava lá um erro no sistema, tem um erro no sistema, tem um erro no sistema, beleza, cheguei em casa, fui pesquisar, e a galera disse aqui, que é por causa de temperaturas, a temperatura baixa, o sistema não, o sensor travou, que é tipo um solenoide, e ele não fez nada, e aí, temperatura ontem? Mas olha só, quando eu entrei hoje aqui, quando eu entrei hoje, eu já percebi, que aqui, eu posso ir trocando, está funcionando, ontem toda vez, que eu rodava isso aqui, olha só, está vendo aqui no painel, né? Vou dar uma girada, em vez dele aparecer isso, ele aparecia, calma, pega foco lá, em vez dele aparecer, essa mudança de estágio que eu estou fazendo agora, ele aparecia, galera, era um erro no sistema, e hoje voltou ao normal, eu entrei em fóruns americanos, de pessoas que tem Explorer, e tinha uma pessoa falando disso no dia 26 de dezembro, agora do último ano, e foi a primeira coisa que eu liguei o carro aqui, eu percebi que ele já estava funcionando, outra coisa que eu quero mostrar, esqueça a água dentro do carro, que ela fica desse jeito, Pedro, temperaturas baixas, bebê, por que você não está dentro do carro? Vou explicar a vocês, o carro pode estar até mais frio do que está aqui fora, porque o banco está muito gelado, então a sensação de frio aumenta, porque você está sentado quase no gelo, então eu ligo o carro, boto ele para esquentar, e ligo o aquecedor dos bancos, aí fica melhor, agora vamos lá, eu tinha até cortado o vídeo naquela vez, agora vamos me mora, né? Virou pedro já, mas está melhor, saiu mais o sal, esse é o objetivo, para que deixe aí tudo bacana, fechar, a gente vai almoçar agora com o Francisco Júnior, que fez o convite a gente, então a gente vai, vai lá, estamos chegando aqui na Uno. Se manter agasalhado, galera, dentro do carro, porque fica complicado, valeu Francisco Júnior pelo bate-papo, depois de quase 3 anos aqui, galera, quase 3 anos, vou pagar o aluguel como cheque, fui no banco, eu ordenei cheque, peguei umas provisórias agora, umas 3 folhas para pagar o aluguel desse mês, só que esquecemos a água, não essa água, e sim a conta de água, que esse mês foi para R$155,00, já mostrei para vocês, vou mostrar para vocês também aí, a conta de gás, o quanto aumentou, ela já chegou em casa, eu vou mostrar para vocês, deixa eu voltar para casa, ver se eu me lembro, aí eu mostro para vocês, porque a gente já começou a usar o aquecedor, né? Vamos ver se ela já deu uma crescida, que é de boa, de boa não, é natural nessa época, a conta de gás ficar bem mais cara do que a conta de energia, no verão a gente inverte, eu cheguei a pagar de conta de gás, quando eu morava naquela outra casa, R$288,00 por mês, é caro galera, quando a gente fica vir, aqui eu não uso o Healem 24 horas, não uso, talvez por ser uma questão mais nova, né? Eu não uso, mas na outra casa, eu precisava usar, sim, o Healem ligado 24 horas por dia, por isso que essa conta subia demais, olha quanto é que eu paguei de água, o total foi isso aqui, ó, aluguel mais a água, então, quer saber meu total de aluguel, só diminuir isso aqui, desce. Outra coisa que deixa a gente um pouco ruim da garganta é a temperatura que você deixar, a casa, os termômetros aqui, eles não marcam em Celsius, é em Fahrenheit, então, eu costumo deixar aqui em torno de 70, 70, 68, vamos fazer aqui, vou fazer uma conta para vocês, quanto mais ou menos a gente deixa, 68 menos 32, dividido por 1.8, dá 20 graus, certinho, essa é a temperatura que a gente gosta de deixar aqui em casa, só que eu cheguei agora, estava com 78, 78 menos 32, dividido por 1.8, estava com 25 graus, que em casa estava muito quente, isso não é legal para a garganta, não é legal, não é legal, porque é um aquecimento, vamos dizer assim, artificial, e para mim, eu estou meio que congestionado, vocês estão percebendo aí pelo tom da voz, né? Outra coisa, não se briga com o frio, e eu não estou aqui para desportar com eles, desde que eu comecei aqui esse vlog, eu estou falando disso, o fato de eu estar com o meu computador aqui do lado, bem perto da janela, essa parte é muito fria, e aqui, eu sempre estou usando, dentro de casa, ó, chinela, e eu coloquei um hírem elétrico, eu deixo ele aqui no 2, depois boto para o 1, que ele vai esquentando essa parte aqui, que geralmente ficava gelado, então tem que se tomar muito cuidado também com a temperatura dentro de casa, porque, imagina aí, eu estou com 20 graus aqui, sai, quando eu chego no corredor, pode ter certeza aí que já está com menos 10 graus, menos 10 graus de diferença, de dentro do apartamento para o corredor, e quando sai, você pega a temperatura negativa, então isso vai chumbar você de todo jeito, então a temperatura, ela tem que ser dosada, nem tanto quente, nem tanto frio, né? Então a gente fica aqui dosando, olha só, deixa eu tentar colocar a câmera, deixa eu colocar a câmera aqui, assim, aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, deixa ela ficar em pé aqui, bonitinha, olha aqui o presente que eu mudei, valeu Leandro, ainda aguardo aqui com carinho o presente que eu ganhei dele, tá aqui, chegaram algumas contas, eu quero mostrar para vocês, a conta de gás, isso aqui é a conta de gás, é, conta de gás, olha só, já houve uma pequena alteração, com certeza no final do mês vai vir mais, já subiu 15 dólares, pode ter certeza que se fosse uma construção antiga, já tinha, já tinha ficado um pouco, um pouco mais caro, e a conta de, de energia que também está aqui, a conta de energia ainda veio um pouco salgada, ainda está, olha só, 80 dólares, tá, a gente precisa da energia, e a gente precisa também do gás, para se aquecer, então o intuito desse vídeo é para falar para vocês, não briguem com frio, vocês não conseguem ganhar do frio, vocês têm que se aquecer e sair, não façam como eu fiz esse final de semana, que por duas vezes saí de dentro de casa, e olha que eu não estava só assim não, tinha outra blusa, não tinha um casaco pesado para me proteger, então fica a dica, terminei a primeira conferência do ano, valeu, muito obrigado, aí as pessoas não quiseram ser gravados, mas a gente entende, e olha só galera, alerta de Storm, para o dia 4 de janeiro, hoje dia 2, então está depois de amanhã, começando nessa região aqui de Boston, de uma hora da, não, 7 horas da manhã do dia 4, até uma hora da manhã do dia 5, então o negócio aqui vai ser meio que sinistro, eles estão dizendo aqui que até 25 centímetros de neve vão cair nessa, nesse intervalo, só que alguns noticiários estão dizendo que ele vem como força de tempestade, né, ninguém sabe a gente esperar, vou continuar atualizando vocês aí, que pode ser o primeiro grande Storm, o Winter Storm do ano, galerinha, então é isso aí, agora eu vou meditar esse vlog aí, para que vocês possam assistir, espero que amanhã eu amanheça bem melhor, estou no medicamento, o que é que eu estou tomando, Lânia? Anto-inflamatório, anti-inflamatório, por causa da garganta, aqui é o Adivio, né, no Brasil tem Adivio? Não sei, é ibuprofeno, é esse aí que ela falou mesmo, então, galerinha, se curtiram, deixa o dedo no like, compartilha, viu, Instagram, Twitter, Facebook, tudo, barra DvMovieMaker, lembre-se, entrem no Instagram, onde eu estou fazendo várias lives durante o dia lá, está bem movimentado, as pessoas que não querem esperar até o dia seguinte, para saber notícias, podem me acompanhar no Instagram, valeu, galerinha, então, mais uma vez, muito obrigado, tenham todos um feliz ano novo aí, valeu, galera, outra, valeu, pessoal que comentou lá nos vídeos, desejaram feliz ano novo, mas infelizmente são tantas mensagens, que a gente não consegue responder, até amanhã, galerinha, se Deus quiser, fui!